Retomamos as notícias agora falando de desporto. Núrio Fortuna, Show, Freddy e Fábio Abreu foram as novidades no treino de hoje dos Palancas Negras que projetam o jogo da próxima quarta-feira diante da Gâmbia, pontuável para a primeira jornada do Grupo D de qualificação ao Cano 2021 nos Camarões. O grupo só fica completo nesta terça-feira, quando a Seleção Nacional realizar o último treino dos coqueiros às 17h. Chegaram e já pisaram o relevado do estádio 11 de novembro no penúltimo treino dos Palancas Negras. Núrio Fortuna, lateral esquerdo do Charleroi da Bélgica, Fábio Abreu, avançado do Mureirense de Portugal, Show, médio defensivo do Belenenses, também de Portugal, e Freddy, avançado do Antalya Sport da Turquia, já trabalharam sem limitações. O internacional Freddy elogiou a filosofia de Pedro Gonçalves, com um pendor mais ofensivo, apesar de estar há pouco tempo no comando da Seleção Nacional. O Pedro está de parabéns, fez um excelente trabalho no seu 17, levou os meus ao Mundial, conseguiu passar os oitais final, quando se calhar ninguém estava à espera. E ele agora está a tentar transportar isso para nós também. Acreditamos no trabalho dele. Ele tem um estilo de jogo ofensivo também, jogo positivo. Isso acho que é importante para todos, dá-nos alegria, dá-nos prazer de jogar. E é isso que toda a gente arrecadou isso com maior confiança e maior orgulho. Fazer bem o trabalho de casa e começar com vitória, a campanha rumo ao Cane dos Camarões, é o objetivo do grupo, frente a um adversário bem conhecido, que Angola vai defrontar pela terceira vez em menos de três meses, depois do duplo confronto para o apuramento ao Mundial do Catar. Uma vez já jogamos contra a Gâmbia três vezes, é um jogo difícil, assim como da última vez, mas confiante que vamos trazer a vitória. Como todo mundo sabe, já fizemos dois jogos com a Gâmbia, e é uma equipa forte, e prevê-se um jogo muito difícil, mas nós faremos de tudo para ganhar, que é o nosso objetivo principal. Um jogo que vai ser disputado às 20h, espera por casa cheia aqui no 11 de novembro? Sim, sim, é sempre bom quando estamos jogando em casa ter o calor do nosso público. Na baliza, Toninho Cabaça é dado como certo a titular, mas isto não dá garantias de tranquilidade ao guarda-redes do 1º de agosto. Eles estão lá, estão a trabalhar, são os grandes guarda-redes de Angola, e estão a fazer o trabalho deles, cada um deles, e estão a ocupar o lugar, mas isso vai contar o trabalho que nós estamos a trabalhar. O grupo fica completo nesta terça-feira, com a integração de Vá, Wilson Eduardo, Gelson Dalla, Bastos e o capitão Mateus Galeano, que vão efetuar um treino apenas, agendado para as 17h30 no estádio dos coqueiros, antes do embate com os gambianos. Para que os objetivos sejam alcançados, Pedro Gonçalves quer jogadores focados e comprometidos com a seleção nacional, que procura a sua nona presença numa fase final da maior cimeira do futebol africano.